Se você está no começo do curso de engenharia, esse vídeo é pra você. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. Gente, recentemente eu acabei todas as matérias do curso de engenharia biomédica. Agora eu estou prestes a começar o meu TCC, mas só de terminar as matérias já é uma conquista enorme pra mim. Porque foram 5 anos cursando várias matérias no presencial, no EAD, no híbrido e me envolvendo em projeto. Mas gente, juro, o primeiro ano foi muito difícil pra mim. Porque eu achava que eu nunca ia aprender aquelas matérias, era tudo muito novo assim pra mim. Eu achava que meus colegas eram muito mais inteligentes, que eu nunca ia conseguir entender aquele assunto, que eu não tinha base suficiente. Era um pensamento atrás do outro que não tinha nada a ver. No final deu tudo certo, consegui fazer as matérias, mas ó, eu confesso que se eu fosse começar uma faculdade de engenharia hoje, eu teria revisado melhor algumas coisas. Então, baseado na minha experiência na faculdade, eu resolvi dividir com vocês alguns dos assuntos que eu acho muito importante a gente revisar antes de começar o curso de engenharia. São assuntos que vão te ajudar em algum momento, que vão facilitar os seus estudos. E ó, a maioria dos assuntos que eu vou falar aqui, são assuntos que já tem aqui no canal Matemateca. Eu vou deixar os links na descrição pra você revisar alguns dos assuntos que eu vou colocar aqui, tá bom? Bom, o primeiro tópico importantíssimo de você ter na ponta da língua são as funções, gente. Sabe as funções que você vê lá no ensino médio, às vezes até no ensino fundamental? Aquilo ali é a base da engenharia. Muitos dos fenômenos de engenharia são descritos pelas funções. Então é importante você entender o que são as funções, o que determina o comportamento de uma função. Até mesmo falando especialmente de uma das primeiras matérias da engenharia, que é cálculo. Cálculo é baseado em funções. Todos os assuntos que você vê em cálculo, vêm de funções. Então é muito importante ter esse tópico ali bem afiado na sua cabeça, pra você conseguir entender as matérias ao longo do curso. O segundo tópico que eu acho muito importante falar aqui é a trigonometria. É um assunto muito evidente também dentro da engenharia. E a base pra gente entender a trigonometria é justamente o círculo trigonométrico, gente, o famoso. Então pra gente conseguir entender as relações trigonométricas, é importante que a gente saiba diferenciar os ângulos aqui de acordo com os quadrantes, saber o seno, cosseno e tangente principais ali, e como esses três parâmetros variam ao longo dos quadrantes. Então é importante a gente ter fresco isso, saber trabalhar bem com o círculo trigonométrico, pra gente conseguir entender as outras relações trigonométricas. Sabendo isso aqui, gente, o resto de trigonometria fica muito simples de entender, beleza? Gente, outro assunto que eu vi demais ao longo do curso de engenharia foram as matrizes. Então, o que são matrizes 2x2, matrizes 3x3, o cálculo de um determinante ali, é importante a gente ter essa noção antes de entrar no curso, pra não ser a primeira vez na vida que você vai ver matrizes ali. Não, é importante já ter essa familiaridade, pra aí conseguir entrar nos assuntos que você vai ver ao longo do curso, tá bom? Então, ó, não esquece que eu tô colocando aqui na descrição os links com as aulas desses assuntos que eu tô falando, pra você estudar melhor, fazer uma revisão ali, tá bom? E, ó, não esquece também de já se inscrever aí no canal, que eu ensino várias matérias do curso de engenharia, de forma simples e rápida. Normalmente, uma das primeiras físicas que a gente vê no curso de engenharia, é a física cinemática, aquela que mexe lá com o movimento, e que tem um monte de fórmulas, sorbetinho, sorbetão, e também é um assunto que é legal de a gente dar uma revisada, pelo menos na parte ali que a gente vê no ensino médio normalmente. Por quê? Na faculdade, a gente vai ver aquele mesmo assunto, só que de forma mais aprofundada. E antes de aprofundar, é legal a gente ter uma noção da base, pra gente não ficar perdido. Eu falo por experiência própria. Então, dá uma revisada também nesses assuntos, relembra as fórmulas, relembra os exercícios que você fazia no ensino médio, porque aí vai te ajudar muito, com certeza. Você vai ter outras físicas também ao longo do curso, como termodinâmica, eletromagnetismo, mas eu tô falando da cinemática em especial, porque ela é uma das primeiras que a gente vê no curso de engenharia. As outras físicas você também pode revisar ao longo do curso, quando você for ter a matéria, pra eu ter que revisar tudo de uma vez também, né? Gente, pra falar do último tópico que eu vou mencionar, eu vim aqui pra tela do computador, pra mostrar pra vocês um site que eu acho muito bom pra estudar lógica. Então, um dos assuntos mais famílios do curso de engenharia, é a programação, porque é um assunto muito novo ali pra muitas pessoas, normalmente a gente não vê no ensino médio, a não ser quem fez um técnico ali, né? E normalmente, a maior dificuldade na hora de programar, é entender a lógica ali, entender quais comandos a gente tem que colocar, pra fazer o programa funcionar. E esse site ajuda muito nesse sentido, porque é um site onde você pode criar jogo, pode criar animações, usando justamente uma lógica parecida com a programação, só que em formato de bloquinhos. Então, vamos ver como que funciona. Ó, eu tô aqui no site, que chama Scratch, é scratch.meet.edu, vou deixar o link aí na descrição. E quando você vem em criar, vai aparecer essa tela aqui. Você tem um gatinho, e você tem alguns comandos aqui do lado. O que são exatamente esses comandos? É justamente o que a gente faz nas matérias de programação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eventos. Quando eu clicar nessa bandeira verde aqui, eu quero que aconteça alguma coisa. Eu quero que o gato ande 50 passos. Então, eu vou colocar aqui, movimento, mova, vou mudar pra 50, 50 passos. O que eu fiz aqui, gente, só esses dois bloquinhos, já foi uma programação. Quando você tá fazendo um programa ali, em Python, C, enfim, você tá colocando um comando pra acontecer de acordo com o que você deseja fazer ali. Então, por exemplo, se clicar na bandeira verde, fazer tal coisa, mover 50 passos, certo? Então, eu vou clicar aqui na bandeira, e aí, ó, o gatinho realmente andou alguns passos, no caso, 50 aqui. Ó, eu movi ele aqui pra esquerda, pra gente enxergar melhor. Cada vez que eu clico na bandeira verde, ele obedece o comando, ele anda 50 passos. E a gente consegue fazer várias outras coisas aqui nesse site, ó. Vou tirar o mova 50 passos, vou colocar, gire 90 graus. Olha só, girou 90 graus, gente. Muito incrível. Dá pra fazer muita coisa usando esse site, eu recomendo demais, pra estudar justamente a lógica que a gente usa na programação. Todos esses comandos que a gente vê aqui, são comandos baseados na programação. Se a gente entrar aqui na parte de controle, são todos os comandos que a gente consegue fazer, usando algum ambiente de desenvolvimento e de programação mesmo. Só que aqui a gente tá treinando de um modo mais intuitivo, um modo mais simples, pra gente treinar o nosso cérebro na hora de chegar lá no programa mesmo. Então dá pra você usar os conceitos de programação aqui, pra praticar a sua lógica, e fazer um joguinho, uma animação, um desenho ali, beleza? Então eu recomendo muito, o link tá aí na descrição. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esquece de curtir aí embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, já se inscreve aí no canal, pra ficar por dentro de todos os vídeos, de todas as aulas, e me segue lá no Instagram. Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!